Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a situação que estamos vivendo hoje, a pandemia da Covid-19, coronavírus, e o governo determinou aí uma medida para poder ajudar as pessoas com o valor de R$ 600 e para as mães, chefe de famílias, R$ 1.200. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como este e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. O projeto ainda passa pelo Senado, mas já passou pela primeira fase aí, né? E segundo a nota, R$ 600 já está garantido, só falta o governo agora começar a falar as datas para começar a liberar, né? E R$ 1.200 para as mães, chefe de família, tá certo? Esse auxílio terá validade aí de três meses, tá? A partir do momento que eles aprovarem, terá três meses, então, para vocês se garantirem com esse valor, né? R$ 600 para os trabalhadores autônomos e mês e também para as mães, chefe de família, R$ 1.200. Logicamente que R$ 1.200 por mês, tá? Durante esses três meses aí que vai se manter o benefício, tá ok? Vocês sabem que o projeto inicial era R$ 200, não foi aprovado, então ficou R$ 600, como eu falei, e R$ 1.200, conforme eu estou falando aqui agora, tá certo? Quando começará a ser pago então, Leandro? Devido a toda a situação de como vai ser pago e para quem vai ser pago no momento como será feita essa entrevista, o governo ainda não determinou a data, não existe lista informando o dia, mês que vai pagar. Então, se vocês verem alguma lista rodando nas redes sociais, é golpe, é fake news, não cliquem nesses links, tá? Não existe, neste momento, nenhuma data prevista para pagamento. Falam que na próxima semana, logicamente o vídeo está saindo hoje, então na próxima semana sim, poderá sair a data, informando a data exata do pagamento, então, dos benefícios, tá ok? Quem terá direito aos benefícios, Leandro? Segundo projeto, trabalhadores informais, desempregado e mês, tá? Então, essas são as pessoas que terão direito desses benefícios. Veja então quais são as regras para poder receber esses benefícios. Ser titular de pessoa jurídica, microempreendedor, individual ou MEI. Estar inscrito no cadastro único, o cadastro único para programas sociais do governo federal até o último dia do dia 20 de março. Além disso, todos os beneficiários deverão ter mais de 18 anos de idade, tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, 522,50. Tenham renda mensal de até três salários mínimos, 3.135 por família. Não tenham recebido rendimentos tributáveis acima de 28.559,70 em 2018. A mulher que for mãe e chefe de família e estiver dentro dos demais critérios poderão receber 1.200, ou seja, duas cotas por mês. Na renda familiar, serão considerados todos os rendimentos obtidos por todos os membros que moram na mesma residência, exceto o dinheiro do Bolsa Família. Veja como será para você que não tem o cadastro único. O trabalhador de baixa renda não precisará estar inscrito no cadastro único. Para receber o benefício, será necessário apenas cumprir com o limite de renda média. O cadastro único vai auxiliar na verificação dessa renda. Para quem está inscrito, para quem não está, a verificação será feita por meio de autodeclaração em plataforma digital. Ainda não foi informado como essa declaração será feita. Eles pretendem fazer uma plataforma digital, logicamente, onde você vai escrever a sua situação e vai passar para o comitê para aprovação. Aprovando, você receberá, então, os benefícios. Quem não terá direito? Pessoas que recebem benefício previdenciário ou assistencial, seguro desemprego ou outro programa de transferência de renda federal, que não seja o Bolsa Família. Para quem não for correntista da Caixa Econômica Federal, eles devem criar da mesma forma que fizeram para o calendário do aniversário, que foi feito naquela ocasião. Então, para quem não tem conta na Caixa, devem fazer agendamentos. E para quem tem conta na Caixa, o dinheiro vai cair direto na conta da Caixa Poupança ou Conta Corrente, como aconteceu também no saque imediato. E para quem baixar o aplicativo e for contemplado com benefício, terá uma conta digital da Caixa Econômica na palma da mão, o aplicativo digital da Caixa, que também será disponibilizado para vocês. Já fizemos um vídeo mostrando aqui, tá bom? Leandro, eu moro com mais pessoas. Quem terá direito da minha família, então? Vamos verificar, então. O projeto estabelece que só duas pessoas da mesma família poderão acumular o auxílio emergencial. Será permitido a duas pessoas de uma mesma família acumularem benefícios. O auxílio emergencial e o Bolsa Família. Se o auxílio for maior que o Bolsa, a pessoa poderá fazer a opção pelo auxílio. Então, por exemplo, se o Bolsa Família lá, você ganha lá R$300 e o auxílio for R$600, você pode pegar o R$600 e deixar o Bolsa Família, entendeu? E, logicamente, o benefício é por três meses, conforme as regras que estão se estabelecendo aí no Congresso, tá certo? Segundo o governo, a expectativa é que, com esse projeto aí, R$5 bilhões por mês serão injetados na economia, R$15 bilhões nos três meses de pagamento deste auxílio, tá ok? Tá aí pra vocês, então, a nota referente ao auxílio R$600 e também de R$1.200 para as chefes de família, as mães chefes de famílias, tá certo? Fique ligado, assim que tivermos mais notícias do assunto, eu trago pra vocês em primeira mão aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.